A Assembleia Legislativa de Goiás pagou uma pequena parte da dívida com as mulheres. Tem duas deputadas agora e na próxima legislatura vai ter quatro. Foram eleitas Bia de Lima, ex-presidente do Sindicato dos Professores de Goiás, Zeli Fritsch, vice-prefeita de Valparaíso, a dentista Rosângela Rezende, ex-secretária de Saúde de Mineiros e a primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves. As mulheres precisam participar mais da vida política, precisam se interar mais da política para realmente a gente ter uma voz ativa. Mesmo com duas mulheres a mais, a Alego continua como uma das casas legislativas com menor representação feminina do Brasil. Menos de 10%. Estamos junto com Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os piores nesse ranking. O estado do Maranhão elegeu 12 mulheres, quase um terço das vagas na Assembleia do Estado. Aumentamos, aumentamos. Mas no universo de 41, você ter quatro mulheres representando 52% da população, é uma conta que não fecha. É um número que ainda nos traz grandes desafios pela frente. A bancada feminina na Câmara Federal em Brasília cresceu um pouquinho. Tem agora 77 deputadas e vai crescer para 91 ano que vem. Um aumento de 18%. Mas bem abaixo dos homens que ocupam 422 cadeiras no parlamento. A gente tem que fazer com que o eleitor entenda a importância e a relevância de a gente ter equilíbrio na nossa representação. Equilíbrio entre os gêneros, equilíbrio entre as raças, equilíbrio entre profissões, equilíbrio em relação ao pertencimento socioeconômico daquele agente público. Goiás triplicou o número de deputadas federais na Câmara. Tinha duas e agora tem seis. Isso representa um terço de toda a bancada goiana em Brasília. Os homens continuam ocupando quase o triplo das vagas. Mas foi uma mulher a mais votada na eleição deste ano. Silvier Alves, que por mais de 15 anos foi apresentadora da Record TV Goiás, foi eleita com mais de 254 mil votos. As duas mulheres que já eram deputadas, Magda Mofato e Flávia Moraes, foram reeleitas. Além da Silvier, agora elas vão ter a companhia da delegada Adriana Corce, de Marussa, Boldrin e Leda Borges. Eu já estive com a nossa primeira-dama, Gracinha Caiado, para me colocar à disposição nos programas sociais, junto com ela na UVG. E já conversei também com a deputada federal, Silvier Alves, para a gente tratar dessa pauta das mulheres, da causa das mulheres, contra a violência das mulheres. Então a gente já tem pautas aí para poder tratar quando assumir o mandato.